E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Você fica reclamando que o moleque paga até de rei da norte, só que nós chega aqui pra não mandar suporte. Parceiro, eu vou te explicar, quando você for o maior campeão de alguma fita, você pode roncar. Por enquanto, abaixa a bola, escuta e respeita. Moleque, que é pra fazer rap e eu visto a peita, sabe por que que já dispara? Enquanto eu for o maior campeão, atura o surto, eu vou jogar na sua cara. E aí, você tá ligado e pode pá, se você não tiver gostando é só você me passar. E aí, magrão, agora na batida, 30 segundos pra acabar e pra mudar a minha vida. Se fosse pra mudar, você rimava bem. Meu parceiro, você quer falar de título? Essa porra nós também tem. Os maiores campeão da norte, Renanzinho, magrão e Quilua. Nós três tem nove títulos e a porra da quebrada, você diz que é sua. Aê! Não vai chegar nos meus pés, entre nós três eu aposto se pá até no Quilua pra fazer o 10. Vem antes de você, porque você não tem nem o que falar. Meu parceiro, você só consegue ganhar lá e nunca mais ganhou depois que nós colou por lá. Então, só pra te lembrar, pegar seus nove títulos e enfiar... Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários os top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rimas Full HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Rima antiga, tipos das secas. Quer dar selinho na app e depois não reclama se a Lilin te deixa careca. Aê! Sabe muito bem meu mano, essa é que é a parada. Pega minha levada, cê tá preparado? Tô pronto pra te dar pancada. Rima antiga não, rima de oportunista. Se eu dar o selinho na app é porque eu fui lá no programa, fiquei famoso, ela sabe eu sou artista. Já você mano, eu acabo num jeito bem técnico, porque você parceiro vai morrer de um jeito estético. Pra mim você só fala merda. Seu crânio não uso com a colher. Então só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher. Sabe bem que isso é RAP? Se não levar pro coração, tô usando seu movimento contra você. Quem nada antes dos anos 2000, então nunca viu, muito menos sabe. Todo mundo que ia na app dava um selinho, mesmo assim os casamentos não acabavam. E meu parceiro, cê tá achando que é bar, veio com o antigo, mas bateu na trave. Faz favor, cuida da sua vida, que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa. Tudo bem, ô seu Zé Ruela, cê dá um selinho na app. Se a Lili dá um selinho no cara, cê termina com ela? Sabe bem que esse é meu app, porque o que vale pra ela, ô otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale, parceiro. Por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita se ela der selinho em outro mano? Qual que é, mano? Tá castelando? Mas se fudeu, eu não quero saber qual que é da fita. Volta pra uma talha de rima, o que que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros. Cê tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão. Cê tá reclamando? Esse vergonho que eu gosto. Não é mesmo que eu vou botar em guarda no seu corpo. Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim. Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo, tanto que é ruim. Ele não pegou o meu argumento. Esse parceiro não rima, só trava. Aê, cuzão, você não é MC. Cê pegou e montou, distorceu minhas palavras. Esse cara quer falar que eu ganho, só porque tem uma panela me vendo. Eu tô colando e me matando, tô me garantindo com meu talento. E agora nunca que eu ia ouvir que eu tinha panela em algum evento. E agora tem gente que acredita em mim, Zé Polvinho tá se mordendo. Tá morrendo, tá te machigando. Você falou que eu só ganhava no Rio, eu só tô retrucando. Então hoje e agora cê toma na cara, eu tenho mais uma bala. Você é o pente mais cheio da Norte com essa mente mais cheia da Baixada. A mente tá cheia de nada e por isso que você toma um couro. Cê tá ligado, eu te mato com as palavras. Tá ligado, parceiro, que cê tá moscando. Sua mente tava cheia, agora tá vazia porque eu tô te assistindo sangrando. É porque eu tô no bang bang, se preciso eu não passo no tapete vermelho. O tapete tem meu sangue, já você é o contrário. Cê não tá pronto pra tomar esculacho, você só paga seu ego de macho. Você é a sujeira, cê bota pra baixo. Pra baixo eu boto vacilão, não tem meu sangue aqui nesse tapete. Tem sangue de inimigo na minha mão. E agora você morre pro prado, porque aqui já façamos assim. Desenhou com o seu sangue no chão, fez um pacto pra tentar ganhar de mim. Sim, tô na roda cultural. Fiz um pacto de gangue e eu tocar minha gangue. Essa porra é invocação do mal. Faz o seguinte, amigo. Na disciplina, se quer ganhar do Neo, seja cruel com pacto de rima. Cê tá ligado, parceiro, você tá vivendo um filme. É a invocação do mal, invoco o Constantini. Porque contra mim você vai tomar um pau. Ou invocação do mal, cê não conhece o prado atividade paranormal? Mas eu sempre tô correndo e não tô te vendo por todos os cantos da cidade. Se é atividade paranormal, pra mim é anormal, não tá em atividade. Já que cê citou filme de terror, mano hoje eu tenho mais munição. A sua morte já tava previsto, o filme da sua vida é igual premonição. Eu te amassei, te amassei, te amassei, te amassei. Quem te amassou foi eu. Não sei quem, não sei quem lá no Rio, arrombado. Você só me ganha quando for lá no Coliseu. Porque tem sua panela, tem sua família, tem todo mundo lá em brasa. Você paga a passagem de todo mundo e ainda convida os parentes da tua casa. Quando é no Rio, é verdade que eu sempre te amasse a sangue frio. E sabe por que eu pago a passagem do povo? O dinheiro que eu ganhei em cima de tu na batalha de trio. É isso, Léo. Cê fica aí parado. Eu fiz oito versos também, vai ser chumbo trocado. Mano, qual parte cê não entendeu que eu te amassei na sua casa? Não foi só no Coliseu. Pô, meu mano, vá se fuder. O bagulho é esse aí que eu tenho pra te dizer. Você tá achando que é o Freddy Krueger com a batalha? Que batalha? Pô, o prêmio da batalha era hambúrguer. Hambúrguer artesanal. Por isso que o Johnny passa fome e passa mal. Tá falando na minha vez porque o rei do tanque na verdade só tem isso a oferecer. Essa aqui é improvisada. E o rei do Coliseu, pelo visto, não tem nada. O sede, não ganhei lá. Caralho, jurado Netas Moreg. Jurado Netas Moreg. E você parece a tua pesquisa da Deep Web. Quem que tá desse lado? Se você perder de novo, vai desafiar o jurado? Não vou desafiar o jurado. Você, irmão, nós crescer aqui. Essa eu nunca vi. Eu, mano, não sabia minha rimia rara da Deep Web. Quem matou o Neo? Vai lá e aparece minha cara. Mas eu sou sujeito homem. E vai aparecer a minha se eu matar o Johnny. Não pesquisa na Deep Web. Você é comédia. A sua história é falsa. Nós encontra em Wikipédia. Estou pronto para assumir de novo? Eu te respondo, irmão. A morte não me matou. Me diz quem que é o Prado na fila do pão. Por isso que hoje você apanha. E eu falo que isso é indeciso. Estou pronto para assumir novamente. E para retornar sempre que for preciso. Esse tipo de cara. Eu já mato o facin. Cada rino é um fatality. O ouço, finish e rim. E agora eu dou mais do que uma pedra no rim. Na fila do pão eu sou o Padreiro. Sua fila é até mim. Pode crer sonhos desleais. Então, Padeiro, vê se cê me dá quatro pões por dois reais. Pois hoje em dia eu sei que tá foda. Não entende, pois cê é nilista. Eu sou dos anos 90. Dez pões uma coca e duas plantlines à vista. Tá suave, você é um mané. O cliente sempre tem razão. Vou te vender o que você quer. Tá suave, meu parceiro. Eu ouço o verso aqui do Racionais. Te vem do pão. Só não vem do meu sonho. Porque ele tá caro demais. E morre na pobreza. E morre na tristeza. Depois chegar no quarto. Chora mais do que uma represa. Já que você citou Racionais. Eu respondo que cê se fudeu. Cito Emicida. Vem do meu sonho. Se alguém vai lucrar com essa porra sou eu. Vai ser nós. Vai ser o rap e não é só você. Para de olhar pro seu umbigo. Cê sabe que cê vai morrer. Fala que eu vou morrer na pobreza. Tá suave, eu vou te trocar. Tem vários ricos que não tem com o que gastar. Agradeço por levantar. Nem tem sentido. Por isso que cê não foi verdadeiro. Frasezinha de Facebook. Conheci pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro. Não tô te compreendendo. Hoje você tomou um pau. Olhei tanto pro meu umbigo que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbilical. Hipócrita. Cê só tá rimando. Você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando. E a frase do Emicida? Que eu acabei de ouvir cê falando. Mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, bate-voltas. Os melhores fatalities, rapaziada. Os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto. É nóis rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal. E meu sou o HD, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.